Episódio 153 de One Piece. Eita! É, ficaram pra trás! Não tem mais como, querido. Pelo menos, não agora, não hoje. O Baba Negra parece ser mó gente boa, mano. Sei lá, ele passa uma vibe boa. Mano, eles estão no céu! Pior que imagina eles não saberem se eles estão numa ilha do céu ou se eles estão mortos. Que maluquice! Pobre, coitado do Zop. Pobre, coitado do Zop! Pobre, coitado do Zop. Nuvens. Eu morri? Um oceano no céu. Gente, que doideira. Oxi! Tem que subir mais ainda? E como que faz o Zop descer? Vai, vai! Mano, olha a ideia! Imagina que ele cai lá embaixo. E aí? Mano, pelo amor de Deus, você come bosta, mano. Ah, é. Os dois não podiam. O que? O que é o Zop descer? Mas... O que? O? As ideias da pessoa... É isso que eu tô falando, mano. Pensa só um pouco, vocês estão na nuvem! Mano, como assim? Mano, como assim? Não é só braço? Ela pode crescer... Pode, pode, pode esse, mano. É qualquer parte do corpo. É mole, mano. É mole. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, vai acabar puxando o Luffy também, ô senhor. Meu Deus! Cara, mas tem que ser muito boa pra fazer um negócio desse. Você sabe que você tava no céu. Não, se você pular, você vai cair do céu, caralho. Já chegaram lá fazendo o quê? Batendo nos pobres, coitados dos bichos. Dois que você pular, por exemplo. Você está vendo assim, o Tacco. Você não vai ter um animal ali, você vai ter que ficar em um animal ali. Você tem uma animal ali. O que é isso? Ah, o peixe que ele mencionou! É? Meu Deus! Ah, meu Deus! O que é isso? Eu vou começar a fazer! Eu já vi o meu. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Onde está o Solazima? Um navio? Oi, todos! Eita! Uma pessoa? O... O que aconteceu, Choppa? Eita! Um touro? Eita! Ele é guardião do céu, mano? Que isso? Nossa senhora! Nossa! Solou os dois! Os três! Cara, o cara é rápido! Olha, ele não tem nada de papo não, mano. Ele chega, dá o cacete no todo mundo e ainda vai... Eita! Eita! Começou as doideiras. Eita! Cavaleiro do Sol. Esse aí é mais barba branca do que o próprio barba branca. Eu falei nada com nada, né? Esse aí é mais barba branca do que o próprio barba branca. Eu vou te dar uma olhada. Mar branco. 7 mil metros! Mar branco, branco! O que é o que é o meu? Peraí, peraí. Se você não quiser. Mas, vamos lá. Negócios. Meu pai é o frio de confeite. Mantenha o freelancer? Ela não tem o seu avião. Ela não tem o seu avião. Eu sou uma avião. Você pode ajudar a um ser de 500 milhões de extras por conta. 5 milhões de quê? 5 milhões de extol por apito único Não é? Caraca, tem outras entradas! Ah, caraca. Ou morrem todos ou chegam todos? Caralho! Ok, estou com um bom caminho. Hum, é um tudo ou nada. Ué, mas não vai explicar pra gente o que significa o pagamento, não? Que você quer, de graça, não vai ver. Ganfau e Pierre. Iiiiih! Fruta de cavalo? Ele vira um Pegasus. Caralho! Mal, mano. Ele vira um Pegasus mal, mano. Ah, mas funciona. Se funciona, ele é um Pegasus. Ele vira um Pegasus. Se funciona, ele vira um Pegasus. É, ele não explicou, mano. Não, não é? É, ele não explicou, mano. Não, não é? Agora, eu vou ouvir e ouvir. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Será que é uma Ilha? Stop stop É só usar isso e a habilidade da Robin, mano. Oh! Que isso, cara? Mano, que porra é essa? O que que tá acontecendo? Ah, lá vai o Stop também. Ô, senhor amado! Ah, 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 ah. Mano, é sucumbar a habilidade do Luffy com a Robin, que é GG. Meu Deus do céu, um monte de criança, mano. Hum, dos, não. Mas, não tem problema de um monte, tem um monte de poca. Aqui está o intocate aqui. Aqui está o doce. Agora fica o terraznite. Boa, gente. Está de99. É muito bem. Doce. Porta do Paraíso. Foi o que eu falei, eu ia questionar, mano, se eu estar morto ou não. Oh, é uma véia, mano. É um anjo. O que é isso? O que é isso? Parece um rapaz, tadinha. Amazona, a inspetora do Portão do Céu. Não importa mesmo? Um bilhão de X-Tall por pessoa. Mas o que é X-Tall, mano? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas se, se, se não fosse, se não fosse... Podem passar? Oxi! Ou não precisam passar? Eu só pergunto suas intenções. Ah! O que que tá acontecendo? Ah, meu Deus. Expresso Lagossa do Mar Branco. Vai subir uma cachoeira, mano. É isso? É como se eles estiverem... É como se eles estivessem subindo a grande line de novo. Só que do céu. Sete imigrantes ilegais adentraram Skype, a terra dos deuses. Que lhes seja conferido o julgamento do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então eles vão ser julgados quando chegar lá em cima.